O que é o Partido Democrático? O Partido Democrático é o Partido Continuador do BMK que transforma valores fundamentais para construir um Estado de Direito Democrático, a República Democrática Timor-Leste. O Sul vai ter militantes, quadros, votantes, simpatizantes no povo do Timor-Leste. A primeira parte é a celebração do BMK, o posto do IDEC, o município do IDEC e o central. A celebração do IDEC é a participação do IDEC e a participação do IDEC e a participação do IDEC e a existência do Partido Democrático continua a manter o Parlamento Nacional. O Partido Democrático foi o meu objetivo de construir um Estado de Direito Democrático e transformar o Fundamento Nacional para construir uma nação full do IDEC. O Partido Democrático foi o meu objetivo de construir um Estado de Direito Democrático para construir um Estado de Direito Democrático. O Partido Democrático foi o meu objetivo de construir um Estado de Direito Democrático. O Partido Democrático foi o meu objetivo de construir um Estado de Direito Democrático. O que foi o meu objetivo de construir um Estado de Direito Democrático para construir um Estado de Direito Democrático e uma nação fulla. Militantes, esquadros, votantes, o esforço para a continuação vai vir a partida. E não tem esforço, mas hoje o partido não existe e luta na Fátima. Vai estar aí, tem que sair do Estado para o povo. O povo vai vir, o governo vai vir e o governo vai ter mandato para você servir para o povo. O partido democrático hoje celebra os 18 anos, jovem de ano, o partido de mim. Mas, pois, o fundador, o continuador, o que devemos ver a mim, existe e é o partido de mim. Estou em nome, o partido nesse meu povo. Também, os estudantes, os estudantes, os intelectuals, os povo doente do Timor-Leste, Não se vê que é o país do México, o Partido Democrático. O país do México é um país do governo, e o país do povo não se vê que o país do seu país mandado para servir. O governo já. Para que o governo não se faça, o governo já está, vai morrer. Esse princípio é o dilema que está com o mundo. A medida da vida. A medida que o governo não se vê que é o país, a gente vai realizar promessas e a campanha. A gente vai preparando programas, a gente vai fazer isso e preparar. A gente vai fazer isso que a gente vai realizar, a gente vai fazer isso. A gente vai realizar isso. A gente vai fazer isso aí. Em 2018, a minha mãe mãe me ligou para o intelectual, para a sua vida, para a juventude e para a sua vida. E o Partido Democrático, para o Partido, ele tem um compromisso muito para transformar. Se for uma pessoa, ele não vai ser mais felizes, mas ele não vai ser mais liberado, o sistema democrático, o sistema é que se transforma no povo e a gente vai sair do povo e a gente vai ter mudança. A gente mora com orgulho para a gente e a gente vai ter reconciliação nacional. A gente vai ter a unidade nacional que unir a gente a gente vai ter mudança. A gente vai ter o programa de desenvolvimento nacional. e morrer na Japão, e o Diálogo Nacional, sempre a gestão e a eleição remata, tem que coagir para o Diálogo, para o Diálogo do Timor-Leste. O Diálogo é Itagoto, o Diálogo é o mundo. O Diálogo é Itagoto, o Diálogo é o Estado. Mas o Diálogo é Itagoto, o Diálogo é o Partido Democrático. Os valores da democracia são a lei de Luquim, e não estão mortos. O Diálogo é Itagoto, agora é dia 1 até dia 15. Ele celebra o Partido Democrático, o Diálogo, e a gente não muda. Depende do tempo, o Diálogo é detém disso, e Itagalo é o Central é dia 15. Mas é dia 10. O Diálogo é dia 15 para o Diálogo, nós temos o tempo, O Partido Democrático continua a manter um instrumento único para transformar valores da democracia. Nós temos que transformar a democracia para transformar a democracia e a transformação da democracia. Nós temos que serenado muito bem para participar da democracia. Nós temos que serenado pela democracia democrática. o jovem serão democráticos e não serão democráticos. O presidente do partido Lolo Lima vai me votar, contente e orgulho com ele. E Lolo Lima vai zerar fogo em Sira, mas é muito. Ele vai fazer o voto do Partido Democrático. É só ele. Então, o partido não coloca para ele. E o Itaú tem que sair na Inba, os valores democraciais se vissem. Os valores democraciais se vissem, e eles têm identidade nacional. Então, ele tem a identidade nacional. Então, ele vai dar a lei de Itaú. A sua desculpa, porque ele foi um voto para ele, porque ele foi um dia, durante o que ele comete o Partido Democrático, o nosso líder. E a sua desculpa, porque ele foi uma vitória para ele, durante a sua campanha. A minha apreciação, a minha agradeço, a minha apreciação. a minha apreciação, 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 a minha apreciação. O Timor-Leste precisa de um sacrifício e o político é uma forma A primeira é o povo e a gente não tem os bebês A primeira é o povo e a gente não tem um sacrifício Então é a forma, a forma não é uma, a forma não é uma, a forma não é uma fé A forma não é um sonho, não existe um lar e um fumo A grande é o mundo, a primeira é a música para a vida Continuar, estar com a comunicação, estar com a comunicação para a educação, para a saúde. Nós somos responsáveis por atuação. Nós temos que dizer que o Timor precisa é a política para o sacrifício da lei da lei da lei da lei. Nós temos que todos nós precisamos para a lei da lei da lei da lei da lei da lei. sacrificar a lei da lei da lei. Nós temos que a lei da lei da lei da lei da lei da lei. Nós temos que ir para a indonesia, nós temos que specifications da lei工 theymra E agora contribui ao Sandberg e o tamanho que tem lá e depois de Minerai e me assuai. Mas a política não tem responsabilidade. Você cria campos de serviço para... Timorão não tem orgulho de mudar Timorão. Timorão não tem que sair do número um. A velha é a discriminação. A velha é a discriminação de gênero. A velha é a discriminação de cor. A velha é a discriminação de orientação do sexo. A velha é a discriminação religião. E Itaúto, Timorão, número um. A velha está em uma posição ali diferente. Itaúto tem que sair do número um lá, Timor-Left. Obrigado lá.